Auuu, cê tá doido, careta o carro, é É, os guris não tem o que fazer Cê tá doida Tá pau por hora, sem capacete Chama Bora lá fazer o carregamento do Maracujá Achei que eu ia carregar essa manhã, mas vai dar bom descarregar hoje Vou carregar pro RJ, aí daí eu vou Eu vou carregar agora do Tarzinho, ó, carregar no Passo de Torres E daí eu vou pra casa depois da noite Aí eu vou sair amanhã da tardezinha de casa, bem de boa É umas 7 horas da noite, 8 horas por aí Vai bem de boa Cê tá doido Achei que eu ia passar lá nos isos, lá bem rapidão Pra ver o que que é ver o meu ar-condicionado Porque ele tá ligando e desligando Sozinho, não sei se é curto na... Achei que era curto na chavezinha, daí eu tirei a chavezinha que botei direto aqui Não sei se é curto nos fiozinhos aqui Ou se é curto no relé A gente fica ligando e desligando Ligando e desligando Então ele não mantém a cabina de lado E ir pro RJ sem ar-condicionado não tá, né Tu é doido Não dá pra querer Já vai dar boa, se Deus quiser Dá pra faturar, faturar, meus amigos Você tá doido Fala meus amigos Olha só Se contar pra vocês não dá pra acreditar Meu celular, ele tá abugando Ele tá abugando a tela Mesmo quando ele dá umas prenteadas Daí volta normal e não sei o que Daí eu saindo, eu descarreguei lá no Criciúma, né Descarreguei lá Daí vim correndo pra carregar o maracujá Eu saindo de lá O bagulho do celular prenteou E não voltou mais Não voltou ao normal Mas tu é doido Aí eu vim e te carreguei Maravilhado Eu saindo de agora Do 4 de todos A gente viu que eu carreguei A gente voou pro frane Agora eu falei Daí no fim não consegui filmar nada Carregando o caminhão Meu Deus do céu Que agonia que eu tava Daí eu abandonei o celular Gindo caminhão Daí agora Um pouco eu botei a carregar E ele voltou ao normal Graças a Deus Mas ó É foda Deixa eu comprar um celular novo Não queria gastar com o celular agora Mas Não tem o que fazer Deixa eu comprar um celularzinho novo Senão eu vou ficar empenhado Daí ainda vai ter vídeo pra vocês Eu vou ficar nervoso Vocês também E tudo certo Aí tinha me ido pra casa Agora graças a Deus Vou sair amanhã da noite É Pensa no carradão Pensa que foi caixa Pra encher esse carro Vocês não tão entendendo O tanto de caixa que foi Olha Cê tá doido 1.716 caixa Pra encher o caminhão 11 de alta Deu 10 blocos E um blocão Uma louca de 16 O bloco normal Ele tem 14 14 na fiada Daí Com 11 de alta Dá 154 caixas no bloco Aí deu 10 blocos De 154 1.540 E um bloco De 16 E não sei o que Só muito quanto Deu 1.716 caixa Cê tá doido Olha Meu Deus Aí eu vou pra casa Aqui agora Não tem que lembrar que ser aqui Não é aqui né Olha Não é né É Eu ia passar direto Da entrada Da minha casa Bem louca Né Faz só um dia Que eu não passava Pro outro lado Lá Tu é doido Cê tá doido Meus amigos E cês tão Cês tão bonito Hoje o pai tá rico Tô rico nada Não fiz acerto Olha O Ricardo era pra ter ido Buscar acerto ontem Lá no Mercado Livre Tô dormiu Aí não buscou Ele fez sem dinheiro Eu ia ter que fazer Não vale zampanho Até fazer acerto Tô é doido Chama E volta pra minha terra Aí amanhã eu filmo o caminhão pra vocês Ali carregado Ali maravilhado Aí ó Vou levar Três dias Pra fazer um vídeo Pra vocês Porque o meu celular É assim ó Ele tá funcionando Quando ele quer Ontem ele apagou de tarde Daí voltou só de noite Na hora que eu gravei o vídeo Aí hoje eu fiquei em casa De manhã cedo Aí eu saí de casa Era umas duas horas da tarde O Caio foi lá me buscar Aí eu tava saindo de casa Pra ir lá no caminhão Pra gravar pra vocês E foi de novo Apagou Eu acho que ele só tá trabalhando Meio período só Porque Aí depois Sei lá o que que acontece Se ele acaba a bateria Que daí do nada Ele volta ao normal Sem bateria Daí que a bateria é morta Ele aparece assim Com a bateriazinha ali Descarregada Quando descarrega Ele fica ali A bateriazinha No vermelho O cara bota Carregado Ele volta ao normal Normal digamos né Em partes Porque ele De vez em quando Ele dá uma bugada na tela Ele dá uma Uma preteada Daí o cara dá uma Enchacoalhada nele Ele volta Cê tá doido Amanhã eu vou mandar Mensagem pro cara Do celular Vou mandar mensagem Pro Lucas E pro Tem uns três caras Que vende celular Pra ver Onde tá mais barato Pra comprar um celular novo Aí esse aqui Eu vou deixar pro Gui Lá pra ele Arrumar a tela Que tá na garantia Aí eu vou deixar Esse aqui reserva E vou comprar outro Pra mim Não adiante Tem que ter celular Pro Gui Aí o cara Fica empenhado Com o celular Só por Deus Tua doida Estamos aí Passando Floripa Floripa Um pouco mais Camboriú Coisarada 277 km Para Curitiba Eu tenho que passar Lá no Mariental Pra abastecer Dá uma pena Chegando lá de manhã cedo Agora duas horas da manhã Quase Chegando lá Chegar o mais cedo possível No São Paulo Vou pegar a maior vaguinha Lá no Boxe lá Onde eu vou descarregar Boxe não Na pedra Eu vou descarregar Pra dar boa Aí já tem a carguinha Terça-feira Pra carregar Mercado Livre lá Fazer as duas coletinhas Franco da Rocha E caro de amar E se jogar Pra Ponta Gross Aí quarta-feira Eu quero ver Se eu tô em Cresceu Mais tarde De novo Não sei Se eu vou conseguir Carregar na quarta Mas Consegui carregar Na quinta Pra sexta Vamos ver O que que vai dar Carregado um dia Pro outro Nesse caminhão Tinha complicado Não Desenvolve Daí Não rende Viadinho Tem que ser Só no final de semana Que daí É bem de boinha Ó o carro Do Girino Giridóia Nós temos aí Ó no Marinhão Tava batistando As etiquetas Voaram tudo já Tá coladinho Nisso aqui Será que tá amarelo Você tá doido Ai 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 Abandonando Arrastando Tu é doido Vamos ver como é que Tava no Marinhão Nossa Aí virou uma caixa Pra trás Uma tampa Só Achei que era uma caixa Aí a cagada Já tá feita Você tá doido Vamos subir Vamos subir aqui Pra ver como é que Tava no Marinhão Aqui já Aí Mas tão amarelinho O bafão Aqui dentro Que olha A mesma cozinha Achei que ia cozinhar Tudo Por causa do calor Mas não Tá filé Tá filé Sua doide Carradão Meu Deus Não tem o que fazer Vai mudar Arrumar essa tampinha Lá em cima E tudo certo Música 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 Legenda por Sônia Ruberti